Salve meus queridos amados e amadinhas, tudo bem com vocês? Eu sou o Jota Mil e esse é o nosso canal. Gente, hoje eu vou trazer para vocês, aliás, eu vamos conhecer juntos um meio de transporte bem utilizado aqui na região amazônica. É o Expresso. Como a nossa região é banhada por água, então a maioria das cidades, somente de barco, pode chegar. E aí, por exemplo, uma viagem que dura de barco mais ou menos 24 horas, o barco Expresso reduz esse tempo para mais ou menos 8 horas. Então é algo bem, uma invenção bem legal que inventaram aí o barco Expresso. Então vem comigo, a gente vai conhecer de perto esse barco Expresso. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.